Esse daqui é o lugar mais profundo do oceano e você nunca teria coragem de conhecer. Mais conhecido na língua inglesa por Trelis and Drip, a famosa fossa das Marianas. E esse lugar é o local mais profundo dos oceanos, podendo atingir a 11 quilômetros abaixo da linha do mar, sendo um dos locais menos conhecidos do planeta. Esse lugar assustador está localizado no Oceano Pacífico, ao leste das Ilhas das Marianas, na fronteira entre as placas tectônicas do Pacífico e das Filipinas. Para você ter uma ideia, esse lugar é tão profundo que caberia até o Monte Everest lá dentro. E ele possui aproximadamente 8.848 metros de altura, meu irmão. A fossa das Marianas contém uma pressão da água muito absurda, sendo mil vezes maior do que o nível do mar, sendo quase impossível alguém explorar esse lugar. Mas felizmente, com esse avanço das tecnologias, já se torna possível explorar as fosas das Marianas, mas mesmo assim é muito arriscado. A primeira vez que alguém conseguiu explorar esse lugar foi há mais de 50 anos atrás, e esse corajoso se chama Jacks Picard. Na década de 60, Picard desceu juntamente com seu amigo, tenente da marinha, Don Walsh, e juntos eles conseguiram alcançar esse local dentro de um submarino, mano, da marinha americana. E essa exploração durou mais ou menos 5 horas, e eles conseguiram ficar apenas 20 minutos do local, porque a pressão lá embaixo é muito potente. E aí E aí